O tecido gostoso, gente, é muito levinho, e olha a manga, olha o detalhe, olha a blusa aqui, sempre com muito detalhe, a roupa da palanque é assim, você pode pegar essa blusinha, por exemplo, colocar com uma outra calça também, né, inclusive calça capra aqui, e várias lavagens pra vocês, se você se veste do 48 ao 56, não pense duas vezes, corra pra palanque, quero te falar preço também, olha, essa blusinha de alcinha aí do meio, ela tá saindo por 23 reais, gente, eles facilitam muito o pagamento, viu? Tem essa aqui que é a Fluflu, ó, a 26, como é que você vai pagar? 26 reais essa blusa, segunda a sábado, 4 cheques, no domingo 5 cheques pra cliente de Shop Tour, e vem conhecendo os conjuntos, porque são muitos, viu? Aí você vem aqui pra palanque, em Santana, na rua, Alfredo Pujol, 157, o telefone é 69792176, mas só tem essa loja? Não, tem mais 3 endereços da palanque esperando você, é só vir.